Versos de João Rout Machado Para mais uma mateada Costado instrumental de Glênio Fagundes Tirei erva do carinjo Fiz um verso de improviso Ao pé do fogo de chão E rimei com chimarrão Parceiro das tardes frias O minuano ia soprando Nem amor de contrabando Dos tempos das sesmarias Aquece o guasca, contudo Só um mate topetudo E o abraço das gurias Assim, no velho fogão Vou cevando o chimarrão Para mais uma mateada Pois o frio da madrugada Deixa o cuero encarangado Negaciando o sol que brilha Ouço o vento na coxilha Guasqueando nos alambrados O inverno é rigoroso O guasca, então, pressuroso Deixa tudo planejado Um velho tronco de angico Cerne puro que dedico aos deuses Do fogo novo Que concederam ao povo A beleza da clareira Hoje está no meu galpão No velho fogo de chão Aquecendo a chaleira Assim o frio fica ameno Como as gotas de sereno No orvalho da cachoeira O angico morreu de velho Li um texto do evangelho E gravei em sua memória Em seu tronco Muita história Passada neste rincão Sua sombra Só coisa boa Cobriu parte da lagoa Meu lugar Para o chimarrão Dele guardei por consolo Um coxo para o monjolo E um cepo para o galpão Palanqueando a própria alma Eu sempre mantive a calma Na sina de domador Na rima Não sou doutor Mas rimo se for preciso Rimo Meu zaino tordilho Com cavalo douradilho Sogra Com cobra de guiso Rimo Potro Desmamado Com um galdério Apaixonado Sonhando com o paraíso Recordo o último mate Saboreando um cacauate E guaria espanhola Eu trazia na sacola Caramelos pros guris Relembrei meu velho pai E o caudaloso uruguai Rio de caingangues Tupis E também me veio a mente O tererê A água ardente Nas tradições guaranis Minha alma rude Então Enraizada no rincão De pilxa nova Fez contas Deus um dia Andou nos pampas E nos deu como presente A erva mate Mais pura Que simboliza A cultura Deste sul Que é sul da gente E cevou como arremate A primeira cuia de mate Para unir o continente Assim é cada mateada Ao raiar da madrugada Numa conversa com Deus Pedindo a bênção dos céus O galdério aquece a água De bomba e cuia na mão Prepara seu chimarrão De alma leve Sem mágoas No seu ritual crioulo Vai buscar lá no monjolo A erva mate cancheada A prenda então Se aproxega E vê num quadro Do berega A cuia de chimarrão Bem no centro do galpão Que ao mate Faz referência E a paisagem da janela Parece mostrar Para ela Que este mate A convivência No galpão Com a família É a mais doce maravilha Que Deus em sua onisciência Deu a prenda E ao galdério Para unir em batistério Num mate novo A querência A que será É a mais doce maravilha Doce Onde Onde É a mais doce maravilha Legenda Adriana Zanotto